Lá vai uma xalana, bem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguai Oh xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Oh xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despedir A xalana vai sumir, na curva lá do rio Eu iria florindo, junto a minha cela Hoje tem altura, tem minha janela Só uma diferença, há entre nós agora Aqui dentro as noites, não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Eu iria florindo, junto a minha cela Hoje tem altura, tem minha janela Só uma diferença, há entre nós agora Aqui dentro as noites, não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora